Levanta essa igreja nessa madrugada, Senhor, um preferencial aqui no alto do mundo. Senhor, o Senhor diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Senhor, a minha oração nessa madrugada é pra que o Senhor venha cumprir os Teus propósitos, os Teus projetos acerca dessa obra e dessa casa. Senhor, levanta homens e mulheres aqui, meu Deus, inseridos, compromissados, rendidos a Ti, dementes ao Teu nome. Pessoas que sejam, Senhor, um reflexo da Tua grandeza. Pessoas que sejam, Senhor, em nome de Jesus, referenciais, gerados pelo Teu Espírito, ó Senhor, para esta comunidade, para esta localidade. Ó Senhor, levanta, Senhor, em nome de Jesus, este povo que aqui está, para que o Teu nome seja emprendecido e enaltecido e glorificado. Aviva, Senhor, a Tua igreja nessa madrugada. Aviva, Senhor, a Tua obra neste dia e que a partir de agora, Senhor, estimular seja um celeiro de milagres, um celeiro de profetas, para que esta nação, Senhor, veja, Senhor, em nome de Jesus, a Tua grandeza, a Tua glória e o Teu poder, ó Pai, que neste dia, meu Deus, os decretos, os projetos, os maridos acerca dessas pessoas sejam agora anulados, pois o Senhor diz a Tua palavra no livro de Levítico, que aquele que se aproxima do altar é perdoado. E eu cancelo nesta madrugada toda a cruzação do inimigo, Senhor, porque o Senhor diz, Senhor, que a quem nós perdoarmos os pecados, estes que serão perdoados. E eu libero nesta madrugada, Senhor, o perdão, o acuro, o avivamento sobre os Teus filhos que aqui estão. Senhor, vai tocando, Senhor, nos Teus céus, vai tocando, Senhor, nos Teus filhos, vai projetando, Senhor, a vida, Deus, para o futuro melhor. Glória a Deus, quebrando-se em meus corações, levando um povo sensível, um povo temente ao Teu nome. Ó Senhor, levanta neste dia, meu Deus, homens e mulheres cheios da Tua graça. Abraja! Levante as suas vidas. Existe um anjo de Deus ali. E o Espírito Santo, como fogo, agraça a Deus. Nas mãos de vocês, o Senhor está entregando coisas para os senhores. O Espírito Santo está me dizendo aqui e agora que Ele está distribuindo ministérios e dons. Não sei o que vai acontecer contigo e com a Tua vida, mas daquela porta para fora hoje a Tua vida muda. Oh, eu não sou homem de Deus nessa terra. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Eu tenho plena convicção do que digo agora, do que faço, porque tenho autoridade emprestada por Deus para isso. O Senhor está entregando nas Tuas mãos coisas poderosas e preciosas. Glória a Deus, aleluia a Deus. E isso vai arder na Tua alma. Isso vai arder na Tua casa, no Teu ministério do Mendoa. Glória a Deus. Deus vai estar erguendo a Tua vida. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero declarar um tempo de graça e de glória sobre esta casa. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo vai tocando na Tua igreja nesta madrugada. Glória a Deus, aleluia. Amiga a Tua obra. Glória a Deus, aleluia. Renova a Tua igreja nesta madrugada, Senhor. Glória a Deus. Cuida dela de uma maneira diferente e especial. Nada, Senhor, trata. Eu quero que você ore, eu quero que você busque, eu quero que você peça. O Espírito do Senhor te trouxe aqui, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todo poderoso é o Shaddai. É o Shaddai, Adonai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o Shaddai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. que dê uma graça. Proasco, criade que é um revrocínio que é passar. Amém com Finn, revocínio que é avלים, como uma missa que as saí Ele é real e as terras que me repostem a calabaz O doutor é assim